Já são quase 6 horas, só saindo aqui pra ir lá pegar o Azelfie, vamo ver. Tomara que não escureça muito, senão eu quero só ver como é que vai ficar essa gravação. Aqui no centro da juventude a gente vai fazer aqui esse Azelfie. Vamo tentar fazer mais dois, um ali no escudo e outro na Guadalupe, já tá chegando uma galera aqui. Só tá todo mundo já do lado de fora. E daqui a pouco vamo ver se vem bom. Com tanto pokémon de água pra aparecer, aparece Clefairy e Estádio, nem pra aparecer Carvanha e Barbote, né? Só que beleza, fui abrir agora, apareceu o Atualize pra continuar. É ótimo pra comer dados, né? É, tipo... Hum, porcinho. Hum, não brilhou. Fiz um, peguei. Deu sorte, ia deixar de ficar, hein? Ah, mas tá no finalzinho. Squirtle e cachorro. Aí, vai. O pessoal tá falando que é difícil pegar, mas eu fiz um e peguei um. E nunca mais fiz. Sai. Sai. Sai? Sim. Butterfree, Squirtle, Butterfree. Butterfree, Squirtle... Ai meu Deus, Squirtle, Butterfree. Ah, dá uma banana de vez em quando pra ele não parar de fazer assim. Nossa, deu 17, meu Deus. 17 vai rápido, hein? Vai até rapidinho. 19. Boa sorte. Ele é bom? Não. Ele só serve pra mostrar pros outros. Nossa, será que não vai cair nenhum Pokémon? Vai ser muito bom. Um revive é menos pra gastar. Ai, que bom. Subiu um monte de amizade, eu não vou precisar abrir presente. Você viu que ele é pertinho, né? Muito perto. Eu achei que fosse mais longe. Não, esse é o nosso, né? Olha só, uma sprint. É. 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 Um, ficou. Você pode ficar armazenando até ele voltar, né? Bora pro próximo. Já tô aqui na próxima raid. Vai ser agora no escudo do Capitão América. Vamos ver se fica. Tô esperando o pessoal chegar. O pessoal tá vindo tudo a pé. Parece que veio um 100% lá na outra. Muito bom, né? Bora começar o próximo. 17,82. É bom? O meu é 18,12. Nossa, então é horrível. 17,96. 17,82. Não fica? Não. Muito perto também. Se faz assim, a bola já foi, tipo, pro outro lado. Ai, o meu fugiu. Vou lá pro próximo então. Bora. Chegando aqui no próximo, o pessoal já chegou. Só falta eu. Todo mundo vai do outro lado da rua. Agora Raquel, pro meu namorado. Bem o melhorzinho agora. Para que fique. Ficou. Yeah. Pô, é bom ainda. 18,25. 96. 96. Ah, ó. Ah, agora eu reconheci a música. Essa é boa. Alguns momentos depois. E aí galera, acabei de chegar. Já tô fora da rua. Longe dos barulhos. Vamos conferir agora aqui o que que eu peguei. Ficaram dois as Elfes. Eu fiz três. 18,29. 18,20. Caramba, 18,29. O primeiro era melhor. 98. Meu Deus. Que sorte. E o outro. Ah, travou. Pera aí. O meu celular funciona. O 98,96. Ah, é muita sorte, né? Pelo amor de Deus. E a caçada aos poquemons aquáticos continua difícil. Por enquanto, nada de barbolt, nada de carvanha, nem madcarp, nem horse, nem nada que eu já tenho. Se bem que eu não tenho nem crab, nem seal ainda. E mesmo assim, não brilhou nada. Espero que esse fim de semana eu consiga sair por aí pra jogar. Vocês, vocês tem aí algum lugar bom pra me indicar pra jogar, pra pegar bastante pokémon? Se vocês souberem saber desses lugares assim que spawnam bastante pokémon, me avisa que daí eu dou uma passadinha lá pra fazer uns checkshine. Se tem alguém me assistindo aí que não seja aqui do Brasil, que não seja aqui das Américas, que conseguiu pegar o Xio Masprite, comenta aqui pra saber. Se você quiser eu troco, tá? Um desses 96 ou 98 com você. Se a gente ficar... Mesmo sem ficar sortudo, tá bom? Vou aproveitar pra fazer uns checkshine aqui em casa também, zigzagoon. Piquei no horse. Não brilhou. Mas já ficou. Zigzagoon não é shiny. Vocês já viram o zigzagoon shiny, gente? Pra mim isso aí também é tipo super ultra mega raro. E um saiduck de sabonete. Vamos, vamos. Ué? Travou o negócio? Não, não é. Ela é linda. Nada shiny aqui em casa. Mas é isso aí, galera. A gente se vê fim de semana. Tchau.